Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Com este vídeo nós vamos atender Irani Pereira de Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco, Lucinalva Santos em Bezerros também em Pernambuco, Inês Maria Loureiro em Jacobina na Bahia e Luciano Novaes de Catende também em Pernambuco. Eles perguntam sobre o projeto que fixa o botijão de gás butano em R$ 49,00 durante esta pandemia do coronavírus. E se já está valendo, e se todos os distribuidores deverão manter este valor. Pessoal, na realidade isto é um projeto de lei. É o projeto de lei 1250-2020 que fixa em R$ 49,00 o preço do botijão de gás de cozinha enquanto durar no Brasil o estado de calamidade decretado em razão da pandemia do Covid-19. E este valor seria válido para botijão de até 13 quilos. Esta proposta é da deputada Aline Gurgel, republicanos do Amapá, e tramita na Câmara dos Deputados. É um projeto de lei. Muitas pessoas já pensam que já está valendo. E este tipo de projeto não é simples de se resolver. Vejam que dentro do valor do botijão de gás existem impostos. Federal, estadual, o lucro da distribuidora, o lucro das transportadoras e assim por diante. E o governo federal não pode de uma hora para outra tirar todos estes impostos. Estado nenhum da federação iria aceitar isso. O governo não tem esse poder, o governo federal, através de um projeto de lei, fazer isso. Esses impostos que são para os estados. Ele pode mexer nos impostos que são da União, mas não dá o direito de se envolver nos impostos ou até tirar os impostos dos estados. E também a margem de lucro dos distribuidores, dos transportadores e assim por diante. Então é muito complicado um projeto desse para ser aprovado. A questão é quando se coloca isso em alguns vídeos da internet, se coloca já como se estivesse valendo, que é uma ótima notícia e que a partir de amanhã ou até de hoje todo mundo terá em casa bujão a 40, ou botijão de gás, a 49 reais. Não é tão simples assim. Vejam que se o governo quiser mudar qualquer alíquota de impostos, tributos, muitas vezes tem que haver a noventena, 90 dias para que entre em vigor. E muitos seria necessário até para o outro exercício. Quer dizer, aumentar alguns impostos, tributos, muitas vezes não pode ser até no mesmo exercício. Nós estamos em abril. Seria necessário, estou falando em caso de aumentar impostos, que só a partir de 2021 para valer. Então, não é tão simples quando uma pessoa lê apenas uma notícia dessa e já diz à comunidade, já diz para os seguidores que o botijão pode chegar a 49 reais. Infelizmente, não é tão simples. Isso requer muitos fatores. Isso requer tomar muitas atitudes que abrangem vários problemas. Desde o imposto que chega no Estado, o imposto que vai para a União, o lucro da transportadora, o lucro dos carregadores, dos distribuidores, o lucro, é claro, da própria Petrobras. Então, não é simples. Muitas vezes a pessoa lê a notícia e já vai dizendo, olha, a partir do governo federal, há um projeto aí muito bom que você vai ter botijão de gás a 49 reais. Governo federal não pode se envolver em preços da Petrobras. Mas, se ele se envolver, como já aconteceu no começo do governo Jair Bolsonaro, vocês viram o problemão que deu. Isso despenca tudo, valor. Quer dizer, não é simples um projeto desse. E a pessoa não pode dizer, logo assim, olha, todo mundo vai receber botijão de gás a 49 reais. E se cria uma expectativa, uma falsa esperança. Todo mundo se lembra que o ministro Paulo Guedes já disse que gostaria de ter botijão de gás pela metade do preço. Até prometeu. De lá para cá, vocês viram que não baixou nada. Isso requer uma série de fatores. Desde a alta do barril de petróleo, lá para o lado do Oriente Médio, até os preços do dólar ou o próprio mercado interno. E sem contar que, numa crise dessa, nenhum governador de Estado permitiria ou permitirá que se tirem impostos, tributos que o Estado recebe. Então, é necessário que essas pessoas que leem essas notícias também digam isso, porque senão fica só para o nosso canal. O cidadão vê lá uma coisa em algum lugar e diz e aí, vou receber o botijão. Como vocês podem ver, Irani Pereira, Lucinalva Santos, Inês Maria Loureiro e Luciano Novas. Tem mais aqui uns 15 a 20 amigos que entraram dizendo, opa, agora nós vamos ter botijão de gás a 49 reais. Gostaríamos que fosse verdade e que fosse simples, como muitas pessoas que leem notícias passam nos canais da internet. É complicado quando se dá uma notícia dessa porque cria falsas esperanças. Governo Federal não pode se envolver num tributo do Estado e tirar 5, 6 reais ou dólares ou tal porcentagem. Se ele fizer isso, ele vai ter que subsidiar. Governo Federal não pode entrar em uma empresa de iniciativa privada e dizer que preço este cidadão vai cobrar. Se o governo quiser dar botijão de gás a 49 reais para todos, ele terá que subsidiar muitos e não é pouco. Então, pessoal, muitas vezes o cidadão que faz um vídeo desse, ele não explica como pode chegar. Isso é um projeto de lei. Projeto de lei. Quer dizer que não é lei e nem poderia ser uma lei de cima para baixo, vertical, porque isso envolve vários setores. Envolve a União, envolve os Estados, aí vem distribuidor, a própria Petrobras, carregadores, transportadores e tudo isso. Então, não é simples. Segundo a parlamentar, a deputada Aline Gugel, republicano do Amapá, o objetivo é coibir abusos na cobrança do botijão, garantindo à população brasileira o direito à alimentação durante a pandemia. Nesse caso, ela está correta. Não pode haver abusos. Um botijão que era vendido a R$ 60,00, de uma hora para outra, passar para R$ 120,00, R$ 130,00. Claro que não. Nenhum botijão, nada nesse país, como já acontece agora com máscaras de proteção, álcool gel. Isso o governo pode interferir, porque são abusos. Mas, se o preço, através de uma planilha, está sendo mantido em todo o país, que vem desde a Petrobras até chegar no distribuidor, está sendo cumprido, o governo federal não pode se envolver. E pode, desde que ele faça o subsídio, porque os estados mesmo não vão querer perder nenhum dinheiro, principalmente nesta crise. Aí a deputada vem e diz, neste momento há necessidade de nos adequarmos às novas situações. Para tanto, estipulamos um valor único de forma a favorecer os excluídos de baixa renda ou em situação de extrema pobreza. Foi o que disse a deputada. Ela nem se informou como é feita esta planilha, se isso pode ser feito. Então, muitas vezes a gente pensa que este projeto ou nota que são projetos eleitoreiros, são projetos lançados de ocasião. O parlamentar se aproveita da ocasião para lançar um projeto, aparecer e dizer, não, está vendo, eu fiz o projeto, agora não aprovaram, sem medir as consequências. Não é simples como a senhora deputada federal Aline Gugel, republicanos do Amapá, pensa. Ela deveria reunir com os seus assessores e antes de lançar um projeto desse tipo, dessa magnitude, se informar até onde a União pode chegar, até onde os estados podem chegar. Aí sim, o projeto chega lá e muitas vezes não é tão simples em dois, três dias ser aprovado. Você já imaginou um projeto desse ser aprovado em cinco, seis dias porque daqui a um mês, dois, o coronavírus, se Deus quiser, já tem passado. Então, pessoal, como falamos, isto é apenas um projeto de lei e a pessoa que leu e colocou na internet deveria explicar detalhadamente como funciona um projeto de lei, como funciona uma medida provisória, o que é um decreto presidencial, o que é um veto presidencial, até qual é o poder de um presidente da república ou da União. O presidente da república é o chefe máximo do poder executivo, mas ele não pode se envolver ou interferir no legislativo e nem no judiciário. As leis não permitem. Então, é necessário que se tenha calma quando se coloca esse tipo de notícia para o povo do país. Realmente, o projeto existe. é o 1250 barra 2020 da deputada federal Aline Gugel Republicanos do Amapá. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é sábado 4 de abril de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí